Nesta segunda-feira dia vinte e cinco às oito da noite a Câmara de Ouro Fino realiza a nona sessão ordinária de dois mil e vinte para deliberar sobre os seguintes assuntos. Apresentação e votação em regime de urgência especial. Projeto de resolução zero quatro que autoriza a devolução de recursos financeiros no valor de duzentos mil reais a Prefeitura de Ouro Fino. Autoria da mesa diretora. Em votação projeto de lei três mil cento e cinquenta e nove cria o programa terreno verde que visa incentivar a limpeza de lotes e terrenos urbanos e o plantio de grama nos locais não construídos e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Rafael Francisco da Silva. Projeto de decreto legislativo número onze denomina de Helena Siqueira de Megali a rua que especifica de autoria da vereadora Rosângela Tonon. Requerimento zero cinco pede informações quanto a aquisição e distribuição de máscaras utilizadas como proteção ao coronavírus de autoria do vereador Márcio Daniel Egídio. Em apresentação indicação número dezenove pede recapiamento da Avenida Marechal Deodoro a Avenida Velha de autoria de Israel Modesto Barbosa. Indicação número vinte destinação de mais um caminhão para o departamento de limpeza pública. Autoria vereador Antônio Ricardo Alves. indicação número vinte e um intensificação nas campanhas de conscientização e fiscalização do comércio e ruas da cidade quanto às medidas de combate ao coronavírus. Também de autoria do vereador Antônio Ricardo Alves. Indicação número vinte e dois pede agilidade na instalação de monitoramento inteligente de autoria do vereador Antônio Ricardo Alves. Indicação número vinte e três pintura das faixas de estacionamento de veículos nas ruas do município. Autoria vereador Vanderlei Cândido de Almeida. E por última indicação número vinte e quatro pede estudos e adoção de medidas para melhorias no trânsito na rotatória da baronesa. Autoria vereador Vanderlei Cândido de Almeida. Lembrando que a sessão será às oito da noite com transmissão pela rádio difusora FM noventa e quatro ponto um. Amém. Amém. Obrigado.